Olá, seja bem-vindo ao nosso novo vídeo do Comunicaí. O tema de hoje é sobre uma importante ferramenta que vai auxiliar muitos dos seus negócios, as ferramentas das redes sociais. Veja aí! Olá Alberto, pessoal da Associação Comercial, tudo bem com vocês? Eu sou Rodrigo Figueiredo. E eu sou o Bruno Alves. E estamos de volta com mais um vídeo da série Comunicaí. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito comum, um tema que as dúvidas surgem a todo momento. Redes sociais. Como potencializar o uso das redes sociais para o seu negócio? Primeira coisa que a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça como empresários. As redes sociais não foram criadas para marcas conversarem com pessoas. Elas foram criadas para que pessoas pudessem conversar com pessoas. Aliás, com cada vez mais pessoas. Então as marcas, na verdade, elas são intrusas nesse meio. Como então a gente se comportar da melhor maneira para que a gente tenha uma marca, uma presença relevante em meio a tanto conteúdo que as pessoas têm? Falando em conteúdo, olha só. Brasileiro passa em média 4 horas por dia no celular. Dessas 4 horas, 3 horas e 40 minutos em rede social. O povo para gostar de rede social. E a rede social mais consumida no nosso país é o Facebook. Aliás, o Facebook, como qualquer outra rede social, é um lugar excelente para você contar histórias. Não existe lugar melhor para contar histórias de uma marca e para criar relacionamento do que as redes sociais. Eu vou pedir para o Bruno dividir com a gente algumas dicas importantes para você colocar em prática no teu negócio. Não só nesse vídeo, mas também no próximo. Então esses próximos dois vídeos, esse aqui e mais um, nós vamos falar exclusivamente sobre como potencializar o uso das redes sociais. É verdade, Rodrigo. O Facebook, como a rede mais usada no país, a gente tem que pensar como ele funciona. Então, como que o Facebook funciona? Primeiro, ele é uma tecnologia, ele tem seu próprio algoritmo, como toda empresa de tecnologia, que nada mais é do que as interações e os cálculos para ver o que ele acha mais relevante para as pessoas. Então ele calcula várias coisas, mas as principais que a gente leva em consideração é toda a postagem que você faz, se ela é visualizada, se ela é curtida, se ela é comentada e se ela é compartilhada. Então, isso são os principais fatores que fazem o Facebook olhar para aquele conteúdo que você gera e achar se isso é interessante ou não para as pessoas. Por isso, a gente volta para um ponto principal, é uma rede de relacionamento. Então, o seu conteúdo tem que ser bom. Quanto melhor for o seu conteúdo e mais engajamento, que são essas interações que as pessoas fazem, mais ele vai aparecer para as pessoas. Isso leva ao segundo ponto que a gente quer conversar com vocês. Seja relevante no que vocês publicarem. E o Facebook é uma ferramenta que dá vários dados sobre como as pessoas estão interagindo com o seu conteúdo. Por isso, você tem que entender o que eles querem e conversar e dialogar com eles a todo momento, aprimorar essa comunicação com eles. O terceiro ponto que a gente começa a pensar, Rodrigo, é o que eu vou publicar lá dentro? Você pode publicar apenas um texto, o que não é muito bom, você pode publicar as imagens, você pode publicar GIFs, os GIFs animados, um carrossel, que são várias imagens, o Canvas, que é um formato mais elaborado, mas acho que a gente tem que pensar que tipo de conteúdo a gente vai colocar neles. E acho que os vídeos fazem muita diferença. Cada vez mais aumenta o consumo de vídeos pelos usuários que acessam redes sociais e a internet de uma maneira geral. E muitas vezes você como empresário pode pensar, poxa, mas eu não tenho estrutura para fazer um super vídeo para colocar em rede social. Não tem problema. Claro que é sempre legal você ter uma estrutura mínima, mas hoje é possível você fazer um vídeo com a câmera do seu próprio celular. O importante na internet é que você seja autêntico. Não queira vender algo plastificado, algo disfarçado. Quanto mais autêntico for o teu conteúdo, o teu vídeo, maior engajamento ele vai ter. As pessoas querem ver o que é real, não necessariamente o que é perfeito. E pensando nisso, a gente pode também abusar dos memes, né? Claro, se tiver alguma conexão com a sua marca, com o seu discurso. Então, rolou um meme, não perde tempo não. Já põe lá, já publica e faz uma brincadeira ali com o usuário. Porque também é um momento de descontração que eles estão ali aproveitando. E uma outra questão também é você replicar os conteúdos de outros geradores de conteúdo. Isso não é feio, não. É legal, você replica, compartilha conteúdos que tenham a ver com a sua marca. Claro, dá os devidos créditos, mas isso é bacana também. Pessoal, claro que a gente teria muito mais dicas para falar sobre redes sociais. Por isso, nós vamos gravar um outro vídeo falando só disso. E se tiver algum outro assunto, um outro tema que você gostaria que a gente abordasse em um dos nossos vídeos, deixe o teu comentário aqui, que a gente vai ficar super feliz em poder te atender. Falando em atender, a gente está à disposição lá na Associação Comercial para conversar um pouco mais sobre o teu negócio. Basta você ligar lá e agendar. Forte abraço para você e sucesso nos negócios. Você é empresário e empreendedor, você tem a oportunidade de aprender muito mais sobre o marketing digital em nossa consultoria do Comunicaí. Agende esse horário, é gratuito. Ligue para nós, 333-1003, aqui na Associação Comercial. Até lá.